Salve, salve você, assinante da TV Cabo Mix, esse é o seu informativo canal 10, essas são as manchetes desta sexta-feira, hoje dia 17 de julho de 2015. Fausto Pinato almoça com colaboradores e lideranças da Santa Casa. Prefeitura entrega prêmios para a campanha Imposto em Dia da Prêmios. Moradores de rua ganham roupas em Fernandópolis. Foragido pede que polícia melhore foto de cartaz de procurado. Homem armado com facão aterroriza fiéis em Fernandópolis. E hoje você ainda tem a Cozinha do Paladar com a Lucinha Bebo. Tudo isso e muito mais em dois minutinhos aqui no seu informativo canal 10. Polo Esporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São duas lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votoporanga. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Polo Esporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polo Esporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polo Esporte, comando da Sandra Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polo Esporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Supermercados Pessoto. Pessoto Flex, na Avenida dos Arnaldos. Pessoto da Coab Antônio Brandini e Pessoto Extra, no CDH. São três supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado. Flexibilidade no pagamento. E tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a Quarta 10, com promoções de arrepiar. Cheque pré para 60 dias. No Pessoto Flex, Pessoto Extra e Pessoto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais. Sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessoto. Posto Boa Vista. A máxima qualidade para você e para o seu automóvel. Completa a loja de conveniência. Aberta 24 horas. Posto com a qualidade. Ipiranga. Posto Boa Vista. Agora com a novidade. Gasolina Original Premium. Com autoquitalagem. Que deixa seu carro muito mais... Potente. Esta qualidade você só encontra aqui. Posto Boa Vista. Aqui somos apaixonados por carros. Mais uma vez nós estamos saudando a você, meu caro telespectador da TV Cabo Mix, que me acompanha pelo Canal 10. Você é internauta que me acompanha pelo canal 10.com.br, em qualquer ponto do mundo. E também você que me acompanha pelo YouTube. Eu sou o Reginaldo Prato. Estou com você todos os dias em três horários. Meio dia, seis da tarde, meia noite e uma reapresentação às sete e meia da manhã. No último sábado, dia 4, o Hospital de Ensino da Santa Casa de Fernandópolis recebeu o deputado federal Fausto Pilato para um almoço com a provedora, doutora Sandra Regina de Godoy, diretora Sandra Regina de Godoy, diretores, colaboradores e representantes da comunidade. Organizado pelo hospital, o encontro foi um modo de agradecer ao deputado pela atuação como defensor da Santa Casa, já que tem demonstrado dedicação pela entidade. Em pouco tempo de mandato, Pinato já atuou para a destinação de R$ 1.300,00 em emendas parlamentares. O deputado também foi determinante para a liberação de quatro emendas propostas para 2011, totalizando R$ 1.350.000,00, que corriam o risco de perder a validade, além de somar forças em outras conquistas para o hospital. Para a provedora, o apoio e a aproximação do deputado dão suporte para novas conquistas. A dedicação do deputado Fausto pela nossa Santa Casa nos transmite maior confiança, mostrando que não estamos desamparados e dando maior fôlego para que possamos lutar pela construção de uma Santa Casa melhor a cada dia, relatou ela. Em seu discurso, Fausto reafirmou seu compromisso com o hospital. Eu tenho um carinho muito grande pela Santa Casa e estarei lutando junto para ajudar no que for necessário. Aproveito para parabenizar a provedora e sua equipe, que estão fortalecendo a esperança pelo sucesso da Santa Casa, disse o deputado. Além de Pinato, o evento também contou com a participação do ex-deputado Vadão Gomes, autor de uma das quatro emendas liberadas recentemente. Durante seu discurso, Vadão saudou os presentes pela União de Forças em prol à Santa Casa e agradeceu o esforço de Pinato em resgatar uma emenda de sua autoria, que estava perdida, fazendo com que atingisse o objetivo de colaborar com a Santa Casa. Aproveitando a oportunidade, o presidente da Associação dos Amigos do município de Fernandópolis, a Anfer Gesiel Brusaveli de Macedo, anunciou e agradeceu ao deputado Fausto Pinato por outra grande conquista, a implantação de quatro placas ao longo da rodovia Euclides da Cunha, a SB 320, indicando a existência de Fernandópolis. Tal ação, apoiada e custodiada pelas entidades fernandopolenses, visa sanar a falta de sinalização, indicando a cidade ao longo da rodovia, o que atualmente é feito por apenas uma única placa. Parabéns aí à atuação do nosso querido deputado Fausto Pinato, estando sempre presente aí nas causas sempre justas, necessárias, que a população realmente necessita. Uma delas, sem sombra de dúvida, é na saúde, porque, afinal de contas, a nossa Santa Casa de Fernandópolis necessita e necessita muito de apoio e de verba para continuar dando assistência a todos os fernandopolenses e a todos os municípios nos quais a nossa querida Santa Casa ajuda e ajuda muito. Ou seja, dando assistência, porque é só você passar ali pertinho da Santa Casa, você vai ver várias cidades aí, prefeitura municipal de várias cidades, incluindo do estado de Minas Gerais e até do Mato Grosso do Sul. Então, essa atuação aí do nosso deputado realmente é válida, como muitas que ele tem colocado, e serve aí, sem dúvida alguma, para nós, de certa forma, não louvarmos, que louvar é uma coisa muito pesada, mas assim, reverenciarmos, porque, afinal de contas, no Congresso, quem trabalha tem que ser reverenciado, sim. Em Ilha Solteira, a concessão da usina de Ilha Solteira, localizada no Rio Paraná, será leiloada em setembro deste ano. O contrato com a SESP, Companhia Energética de São Paulo, termina esta semana, mas, até a realização da licitação, a estatal paulista continua a operar a hidrelétrica. Além de Ilha Solteira, o governo federal também licitará, em setembro, a concessão da usina de Jupiá, sediada em Castilho. Até lá, a hidrelétrica também segue sendo operada pela SESP. As usinas de Ilha Solteira e Jupiá passarão a ter outro controlador, pois a SESP não aceitou as condições para renovação impostas pelo governo federal. Com isso, a concessão das usinas hidrelétricas operadas pela estatal não foi renovada. O governo paulista é o controlador da SESP. Caso aceitasse a proposta do governo federal, a SESP teria suas concessões renovadas por mais 30 anos. Como isso não aconteceu, as usinas passarão a ser controladas por outra empresa. A usina Três Irmãos já foi leiloada e agora é controlada pelo consórcio Novo Oriente, formada por um fundo de investimento privado e por Furnas. Serão licitados seis lotes com usinas de pequeno e grande porte nos estados de Goiás, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. As concessões devem ser otorgadas pelo prazo de 30 anos. De acordo com a portaria, Ilha Solteira e GBA são as maiores a serem leiloadas. A energia vai ser distribuída em sistema de cotas para distribuidoras a um preço inferior ao atual, pois deixará de remunerar os investimentos já amortizados para pagar basicamente operação e manutenção. A relicitação dessas usinas a um preço mais barato é uma aposta do governo federal para amenizar o impacto do custo elevado da energia por conta do quadro de reservatórios em baixos níveis e parque nacional de termos elétricos praticamente todo acionado. O que realmente, eu fui criado praticamente, né pessoal, só nasci em Três Lagoas e fui, de certa forma na minha infância, criado lá em Ilha Solteira. Depois eu vim para Indiaporã, Ouro Oeste, depois eu fui para Guarulhos, depois eu fui lá para o Pontal do Paraná, para lembrar e desde os 21 anos eu voltei para Fernandópolis, no caso, né, vim para cá para Fernandópolis. E a gente sabe que a SESP sempre controlou Ilha Solteira, né, desde que, poxa, a Ilha é da minha idade, eu estou com 47, ela tem também 47 anos e lamentavelmente agora vai deixar de controlar, né, vai receber a relicitação e a gente espera que seja sempre para o melhor, né. Afinal de contas, a situação do Brasil já não é a mesma de 30 anos atrás, a situação hoje é extremamente complicada e a gente espera que a nossa querida cidade de Ilha Solteira, também a barragem de Jupiá, que meu pai trabalhou, Jupiá, Ilha Solteira, ele trabalhou em todas elas, Água Vermelha, enfim, todas elas sejam muito bem administrada e muito bem controlada por essas empresas aí, né, porque afinal de contas é a energia do nosso Brasil. Bem, a Prefeitura de nossa cidade, Fernandópolis, entregou na manhã da última quarta-feira, dia 8, os prêmios da campanha Imposto em Dia da Prêmios. A campanha contemplava o munícipe que pagaria à vista ou parcelada em dia, o IPTU, e o mesmo concorreria a diversos prêmios. A iniciativa da Prefeitura teve como objetivo valorizar o cidadão que paga em dia e incentivar a prática. Parabenizo a iniciativa da Prefeitura de fazer essa campanha, pois estimula o munícipe a pagar. Antes, beneficiava os maus pagadores que ainda no final do ano tinham desconto para quitar os seus débitos, disse o ganhador do notebook, Paulo Tomás de Souza. Fizemos a campanha visando beneficiar o cidadão que sempre paga em dia os seus impostos, disse a secretária da Fazenda, Regina Menes. Segundo a Prefeita Anabim, a promoção foi importante, pois foi uma forma de incentivar os bons pagadores do nosso município. Os contemplados da campanha foram os seguintes munícipes. Primeiro prêmio, uma motocicleta motor monocilíndrico de quatro tempos, arrefecida a ar cilindrada de 124,7 cc a 125 cc, sorteada José de Gênova. Número sorteado, 3.037.907. O segundo prêmio, uma geladeira duplex com volume líquido mínimo, somado refrigerador e freezer de 340 litros. Sorteado foi o senhor Alberto Pereira de Carvalho. Número sorteado, 47.485. Terceiro prêmio, uma TV de 50 polegadas, LCD Full HD. Sorteado foi o senhor Valdomiro Fava. Número sorteado, 66.947. Quarto prêmio, uma máquina de lavar roupas, 13 quilos. O sorteado foi Higino Cássio dos Santos Esteves. Número sorteado, 65.340. Quinto prêmio, uma TV de 42 polegadas, LCD Full HD. Sorteado, Claudecir Virgínio dos Santos. Número sorteado, 37.834. Sexto prêmio, um micro-ondas, 30 litros. Sorteado, João Miguel Batista da Silva. Número sorteado, 43.109. Sétimo prêmio, um forno elétrico de 44 litros. Sorteado foi o senhor Kozuki Aracaki. Olha que sorte. Número sorteado, 19.890. Oitavo prêmio, um notebook Intel Pentium Dual Core Windows 7, né? Starter HD 500 GB. Sorteado, senhor Paulo Tomás de Souza. Número sorteado, 47.366. Nono prêmio, uma bicicleta Aro 26, 21 marchas. Suspensão dienteira, quadro de alumínio. Sorteado, senhor Azor Muniz Belotti. Número sorteado, 53.151. E o décimo prêmio, um multiprocessador de alimentos, capacidade de 2 litros, 2 velocidades pulsoras. Sorteado, Gersino Pereira da Silva. Número sorteado, 72.375. É uma forma que a prefeitura fez para realmente valorizar os bons pagadores. O que, sem dúvida alguma, foram 10 pessoas contempladas aí com bons prêmios. E realmente é uma coisa muito legal para incentivar, né? Foi feita uma crítica aí a outras administrações que incentivava que as pessoas pagassem atrasados e ainda dava desconto. E agora não. Eles estão incentivando os bons pagadores. É uma coisa positiva, sem dúvida alguma. Não é fácil manter os impostos em dia. Só ser cidadão Fernando Apolense para saber que realmente não é brincadeira, né? E a gente vê aí que parabéns aos contemplados e vendo que realmente eles estão. Parabéns por duas vezes. Pelos prêmios que eles ganharam e, sobretudo, por estarem pagando em dia, o que não é fácil. A maior parte da população não tem, vamos dizer assim, esse dinheiro em caixa para pagar sempre certinho, né? Mas levar a vida de uma forma organizada é sempre um motivo que a gente realmente parabeniza esses Fernando Apolense por esses atos, né? Vamos para a quarta informação, olha só. No mundo, uma pesquisa feita com os jovens que terminaram o ensino médio mostra que é uma desconexão entre o que é ensinado nas escolas e os conhecimentos e habilidades exigidos na vida adulta. A pesquisa Projeto de Vida, o papel da escola na vida dos jovens da Fundação Lehman, foi apresentada no último dia 8 em um seminário que debate a base curricular nacional comum para a educação básica. A análise dos resultados mostra que falta aos jovens competências básicas em comunicação, raciocínio lógico e tecnologia. Também foi constatado que há dificuldades de interpretar o que leram, de se expressar oralmente e de construir argumentos consistentes. Além disso, os entrevistados sentem dificuldades para esclarecer textos do dia a dia, como e-mail, e enfrentam problemas com a concordância e ortografia. Foram entrevistados jovens que concluíram ao ensino médio, 80% de escolas públicas que ingressaram em sentimento no mercado de trabalho, na faculdade, além de professores, empregadores, especialistas em educação e organizações não governamentais que atuam na formação e orientação de jovens. No campo do raciocínio lógico, a pesquisa mostra que os jovens não dominam conteúdos básicos da matemática, têm dificuldades com estimativas de valores, com cálculos de descontos e ajustes para ler planilhas e gráficos. Jovens ouvidos relataram que já erraram ao passar o troco a clientes e que saíram da escola sem noções básicas de informática, o que dificultou a entrada no mercado de trabalho. Apesar de extensos, ainda faltam aos currículos conteúdos e habilidades que são essenciais para a vida adulta, diz a pesquisa Projeto de Vida. Ela aponta que a base curricular nacional comum para a educação infantil, fundamental e média em discussão no Ministério da Educação, é uma oportunidade de diminuir a desconexão entre o que é ensinado na escola e o que o jovem realmente precisa aprender. O diretor executivo da Fundação Lehman, Denis Misny, avalia que a base comum pode contribuir para que a escola abandone o papel de ser apenas um transmissor de conteúdo e prepare o estudante para que ele tenha um bom desempenho nas atividades da vida cotidiana. Nosso grande desafio na construção da base comum é escolher o que é essencial, não o mínimo, e não se limitar à listagem, mas ir além e mostrar como as disciplinas se conectam, como agregar a isso as habilidades do nosso século XXI. Ser mais investigativo, mais crítico, disse ele. O secretário da Educação Básica do Ministério da Educação, Manuel Palacios, explicou que o MEC criou um trabalho de responsável pela redação de uma proposta preliminar na base nacional comum curricular. A proposta é estabelecer um amplo debate para a elaboração do documento, ouvindo professores, estudantes, secretários da educação, especialistas e organizações envolvidas com o tema. Coleremos as opiniões de professores e estudantes que também devem participar deste debate, especialmente os estudantes que estão no ensino médio e têm a expectativa de ingresso na universidade e de profissionalização para se manifestarem sobre os objetivos de aprendizagem que integrarão a base comum, disse Palacios. A pesquisa recomenda que a base comum contribua para tornar o Estado mais atrativo ao aluno, inclua habilidades socioemocionais, respeite as diversidades regionais, correlacione as habilidades e ensine o que é fundamental aos alunos aprenderem. As discussões sobre a base curricular nacional foram feitas em Brasília, no Seminário Internacional Base Nacional Comum, o que podemos aprender com as evidências nacionais e internacionais. O evento foi organizado pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONCEDE, e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, o UNDIME, com informação do Estadão Conteúdo. A grande realidade é uma só. A escola foi feita para ensinar. Foi feita para cobrar do aluno. Só que o sistema atual, todo mundo sabe, não funciona porque é extremamente incompetente. Incompetente, incompetente. Falo com todas as letras porque essa é a nossa realidade. Aí, desde quando começou, lá em 1983, eu me recordo muito bem, eu nem era professor, eu tinha, pelos 15 anos, a gente participava das reuniões de escola, que a gente fazia parte do, quando o aluno faz parte do conselho, lá, enfim. E eles falavam, agora nós vamos exigir o mínimo de vocês. Falei, mas como isso? Não, vocês têm que saber o mínimo para que vocês passam. Eu falei, mas não pode. Bom, mas até agora, a escola, eu estava no primeiro colegial naquela época. Falei, olha, a escola, ela existe para educar, para colocar o cidadão sabendo das coisas. Se ele não sabe, ele tem que ir aprovar. Mas aí, depois de muitos anos, a coisa só piorou. Veio a progressão continuada. O aluno passa sem saber. E aí, não sabe nem voltar o troco. Parabéns, parabéns pela incompetência que vocês conduziram a nossa educação, do nosso estado. O estado de São Paulo. Vamos só colocar o estado de São Paulo e outros estados que, lamentavelmente, lamentavelmente, seguem o mesmo, a mesma, vamos dizer assim, a mesma coisa errada, para não dizer a mesma palhaçada, né? Olha, você aprendeu, fulano? Olha, quem descobriu o Brasil? É isso mesmo, é, parabéns. Passou. Olha, deixa eu colocar um vídeo aqui, respira. Passou? Passou. Está desse jeito, pessoal. Vamos mudar esse estado de coisa. Vamos criar incompetentes, claro que vamos criar. Sem dúvida alguma. É o reflexo. A progressão continuada existe desde quando? Desde 1997. São 18 anos, 18 anos criando os despreparados. A culpa é de quem? É do professor? Não. É do sistema. Porque o professor se esforça, se desdobra, se for olhar. Hoje tem muita gente saindo fora do magistério que não está nem compensando continuar dando aula, né? Pelo que se ganha. Pela merreca que se ganha nos estados aí e até mesmo em municípios. A coisa está horrível, né? A situação do professor no Brasil nunca foi boa, né? Nunca foi boa. Nações que realmente respeitam o professor são nações que realmente são desenvolvidas. E não é o caso do nosso Brasil varonil, né? Aqui o professor é desrespeitado, é agredido, é morto, né? E ninguém fala nada, né? Nunca eu vi um Globo Repórter, nunca eu vi uma liga tratar desse assunto. Nunca eu vi um profissão repórter falar sobre isso. Se alguém sabe disso, me mostra que eu queria ver. Tá? Eu queria ver, falar sobre esse assunto. Como sofre um professor hoje, né? Aí vem falar, ah, porque a escola não prepara? O sistema não prepara. Vamos deixar de ser hipócrita? Vamos parar de jogar em cima da escola a responsabilidade? Tenha paciência, tá bom? A incompetência vem lá de cima. E já não é de hoje, tá? Desde 1983. A coisa só foi piorando cada vez mais, né? Eu comecei a estudar em 75, na época do governo militar. E olha, ou eu aprendi ou aprendia. E passei. Passei em primeiro lugar, no primeiro ano de escola. E foi a mesma coisa no segundo, no terceiro. Sempre fui muito esforçado. Agora, não dá pra entender. Não dá pra entender. Hoje você, o aluno não sabe. Você é obrigado a passá-lo? O que é isso? Aí, reclamam, o mercado de trabalho tá desse jeito? Claro que vai estar. Ué. Foi plantado coisas erradas há 18 anos atrás. Vocês queriam o quê? Que eles saiam poliglotas? Vamos lá, vamos pra quinta informação. O Fundo Social de Solidariedade de Fernandópolis está preparando a terceira feijoada da Beneficente, que será realizada no próximo dia 26 de julho, no Centro Pastoral da Igreja Aparecida. O evento está marcado para as 11h30 da manhã e terá som ao vivo. O convite custa R$ 25,00 adulto e criança de 7 a 12 anos, R$ 12,00. E já pode ser adquirido na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania ou no Sindicato dos Servidores Municipais de Fernandópolis. As bebidas serão vendidas à parte. A renda será revertida para atender as famílias carentes do nosso município. O Fundo Social fica na Rua São Paulo, no 1284, no Centro. Outras informações pelo 3442-2129. Temos certeza que esta edição será um sucesso, assim como as outras, e que poderemos ajudar muitas famílias com resultados de mais este trabalho. Estamos preparando tudo com muito carinho, disse a Secretária da Pasta, a Presidente do Fundo Mara Biroli. Que seja assim, né, Dona Mara? Que realmente seja uma coisa... Vai ter bingo. Vai ter uma coisa muito legal, né? E é aquele teu negócio. Mais do que uma diversão, a pessoa vai estar ajudando muitas famílias carentes, né? Porque num país como o nosso, né, que é tão rico, tão repleto de coisas, se nós, pobres, não nos dermos as mãos, a gente vai para o buraco, né? A gente vai para o buraco, vai acabar afundando mesmo, né? Então, cabe ao povo mesmo se unir e fazer a sua diferença. E a Presidente do Fundo, a senhora Mara Biroli, está de parabéns pela iniciativa, mais uma vez, por mais esse trabalho que será realizado, será no próximo dia 26 de julho. E você, sem dúvida alguma, com esse coração bonito que muito Fernando Apolense tem, vai estar lá fazendo deste evento um grande sucesso. Se seria este domingo, no próximo já, né? Está pertinho, vai ser dia 26 de julho, né? Então, você pode aí fazer a sua parte, sim. Isso é, sem dúvida alguma, muito construtivo e muito bom para o seu próximo. A penúltima informação é que em Santa Fé do Sul, consagra pública edital para o concurso público para aprovimento de empregos do quadro permanente de empregados públicos. Aprovados, irão prestar serviços da UPA, Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas de Santa Fé do Sul. As inscrições estarão abertas e deverão ser realizadas no período de 13 de julho a 27 de julho de 2015. Portanto, vai até o próximo dia 27 de julho, no horário das 8 e meia da manhã, às 10 e meia, e das 13 e 30 às 16 horas, na sede do consórcio, na Rua 1, número 800, no centro de Santa Fé. As provas serão realizadas no dia 30 de agosto de 2015, às 9 horas da manhã, lá na FUMEC, no Campus 2, na Avenida Mangará 477, no Jardim Mangará, em Santa Fé do Sul. Vagas para pessoas especiais, ficam reservados 5% de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais, em face da mínima quantidade de vagas oferecidas. O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação, da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período a critério do Consagra, consórcio público intermunicipal de saúde da região dos Grandes Lagos. Homologado, o resultado do concurso pelo presidente do Consagra, providenciará no prazo legal a nomeação dos candidatos habilitados, na ordem de classificação, em conformidade com as vagas existentes. O concurso deverá ser concluído no prazo máximo de 120 dias, contados da inscrição preliminar até a homologação do resultado final. Veja o edital completo no site É uma forma de você, realmente, você que está desempregado, você que é da área, pode realmente atuar nessa área tão fascinante que é a área da saúde, que deveria, evidentemente, como a gente já disse em uma das nossas edições aí, ser melhor valorizadas, né, porque... De oitocentos a quatro mil. Quanto? De oitocentos a quatro mil. De oitocentos a quatro mil. Agora, quanto você ganha? Oitocentos reais. Já pensou? Para aguentar todo aquele estresse que se aguenta, oitocentos reais a quatro mil. Quatro mil hoje, sinceramente falando, né, ainda é um salário que, vamos dizer assim, mais ou menos, não é um salário bom, não, porque as coisas subiram demais, mas, enfim, a situação não é das melhores para uma pessoa que realmente vá trabalhar com uma certa estabilidade. Então, tá aí, mas é uma oportunidade para quem está desempregado, né, quem é da área, realmente atuar, e os salários, como disse o Edner, vai de oitocentos a quatro mil reais. Tá aí, então, faça as inscrições, tá certo? Olha, a última é de Fernandópolis, olha. Em todos os lugares, nos deparamos com moradores de rua, porém, enquanto a maioria simplesmente olha para eles ao passar, há aqueles que realmente os enxeram e os ajudam. É o caso de um grupo formado por dez amigos, que se reuniu na noite de terça-feira, dia 7, para doar agasalhos e cobertores aos moradores de rua em Fernandópolis. Paulo Almeida, de 27 anos, conta que o grupo não possui um nome específico, e a ideia surgiu depois dele se deparar com a situação precária que essa população é exposta. Em Fernandópolis, não há muitos moradores de rua. Ainda bem, mas um dia eu vi o morador tremendo de frio, e no momento eu estava escutando uma música no celular. Tocou meu coração, conta o jovem. De acordo com o gerente Carlos Aparecido, de 37 anos, o outro membro do grupo, a ideia saiu do papel e ganhou força a partir de uma publicação sobre ação semelhante no Facebook, o que fez com que os amigos começassem a se mobilizar. Eu vi um projeto semelhante pelo Facebook e achei maravilhoso. Sempre gostei de ajudar e já participei da entrega de comida com algumas amigas. Resolvi marcar o dia, horário e local. Espero fazer mais e que dê certo, comentou ele. O grupo se reuniu na Praça da Aparecida, localizada atrás da Escola Estadual Joaquim Antônio Pereira, o JAPI, por volta das 7 horas da noite. Terça estava muito frio. Diante disso, sabíamos que estávamos fazendo a coisa certa, acrescenta Poliana Cabral, de 25 anos, que também faz parte do grupo. Ao todo, oito moradores de rua receberam doações de roupas que foram arrecadadas através de pedidos por parte do grupo e parentes vizinhos. Olha, essa reportagem feita aí pelo meu colega, o Breno Guarnieri, do extra.net, merece aí uma reverência por parte desses meninos. Que coisa bonita. Se cada um de nós acendêssemos um fósforo, iluminaríamos o mundo. Só não pode fazer isso em coisa de botijão de gás, senão explode tudo. Mas brincadeiras à parte e xixi à parte, mas enfim. Olha que gesto bonito que esses meninos fizeram. jovens que estão lutando por uma causa. Porque a gente vê, mas não enxerga. É, você já parou para pensar? Quando eu morava em São Paulo, eu passava ali pelo Parque D. Pedro. Gente, o que era aquilo? Aquelas pessoas expostas, da pior maneira, não parecia, com o perdão da palavra, não parecia gente. Aquelas pessoas entregues ali ao nada, como se fossem verdadeiros zumbis humanos. Na Cracolândia, ali perto da antiga rodoviária de São Paulo, você vê a situação que eles vivem. E um gesto bonito desses jovens merece realmente a nossa reverência, o nosso respeito, o nosso carinho. Olha, paz, amor, fé, esperança, luz e união, não são apenas palavras. A gente tem que colocar isso em prática, colocar isso em ação. Isso é muito bonito. Vocês estão de parabéns. E que nós possamos seguir o bonito exemplo de vocês. Vamos mudar o foco, meu caro Edner. Agora você está com desânimo, você está com tristeza. Disque Paz, ligue 3462-3227. Todos os dias, uma linda palavra, nas horas de dificuldade que você pode ter. Inclusive, você pode acessar o site disquepaz.com.br. Todos os dias, uma nova mensagem para você. E hoje é dia da liberdade de pensamento. Hoje, dia 17. Quanto é importante isso? A liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. O Brasil viveu, no século passado, 15 anos de ditadura por parte do Getúlio Vargas. E depois, mais 21 anos de ditadura militar. O que soma 21, com mais 10, dá 31, dá? Com mais 5, 36 anos de ditadura no século passado. Olha, deu mais que um quarto. Quase chegando a meio século. Mais 14 anos, dá meio século de ditadura. E a gente teve, muitas vezes, dificuldades de expressão. A gente não podia falar aquilo que a gente pensa. Só que a gente deve usar, sim, da nossa liberdade, mas com respeitabilidade. Saber respeitar o direito do próximo. E eu respeito o meu semelhante sim. Só que existem certas coisas que a gente não pode engolir. Não pode achar que aquilo é normal, porque não é normal. Então, muitas vezes, eu falo aquilo que eu penso, porque a democracia nem garante isso. A gente pode falar aquilo que a gente realmente pensa. Isso faz parte do processo democrático do nosso país. Então, é muito importante essa grande conquista. Só que democracia é liberdade de pensamento, de expressão, mas são direitos iguais, que, lamentavelmente, ainda nós não temos. Não temos. Há uma minoria muito grande, que tem muito... Minoria muito grande, eu fui errado. Mas, enfim, uma minoria que tem muito e uma maioria que não tem absolutamente nada. Absolutamente nada. Não tem as menores perspectivas de vida. Então, a democracia tem que ser plena. Não só na liberdade de expressão. Hoje também é dia do protetor das florestas. É isso mesmo, hein? O dia do protetor de florestas. Todas essas pessoas ligadas à ecologia merecem o nosso respeito. Antigamente, eles falavam, ah, esse negócio de ecologia é coisa para moçal e não sei o quê. A polícia ambiental, esses grandes protetores aí das florestas, eles merecem o nosso respeito. E os ecologistas também, que tanto lutaram, as pessoas que tanto reverenciaram, os artistas que tanto defenderam. E um artista que é muito criticado, embora ele seja o maior cartaz desse país, né? Que é o Roberto Carlos. E ele fez músicas ecológicas há muitos anos. Quando nem se falava em ecologia, haja visto a música As Baleias, a música O Progresso, a música É Proibido Fumar, que falava até contra a campanha do cigarro, o Rei Roberto, foi muita coisa legal. Então, todos os protetores da natureza, protetores de florestas, protetores da fauna e da flora, traem o nosso respeito e o nosso carinho, tá ok? Nós vamos agora para um rápido giro comercial. E daqui a pouquinho nós voltamos com o noticiário policial. Bola Esporte, a mais bonita e com o maior estoque de toda a região. São duas lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votoporanga. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Bola Esporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Bola Esporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Bola Esporte, comando da Sandra, amado Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Bola Esporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Supermercados Pessoto. Pessoto Flex, na Avenida dos Arnaldos. Pessoto da Coab Antônio Brandini e Pessoto Extra, no CDH. São três supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessoto Flex, Pessoto Extra e Pessoto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessoto. Posto Boa Vista. A máxima qualidade para você e para o seu automóvel. Completa a loja de conveniência. Aberta 24 horas. Posto com a qualidade. Ipiranga. Posto Boa Vista. Agora com a novidade. Gasolina Original Premium. Com autoquitanagem. Que deixa seu carro muito mais... Potente. Esta qualidade você só encontra aqui. Posto Boa Vista. Aqui somos apaixonados por carros. Como sempre acontece, neste segundo bloco, nós dedicamos ao noticiário policial. Em Votoporanga, o diretor da Espavo, protetor dos animais, Léo Chandeli, recebeu uma denúncia de que uma família de Votoporanga, onde o cachorro de porte médio era mantido preso em uma casinha o dia todo. A água e a ração também ficavam do lado de dentro. Segundo Chandeli, o animal estava tão estressado que ele mordia a grade de madeira. Havia outros dois cachorros que ficavam soltos. A família se defendeu, dizendo que o cão destruía os chinelos e porque pulava nas pessoas. Quando cheguei ao local, a intenção era chamar a polícia, mas devido os mesmos estarem bem de saúde e sendo bem alimentados, apenas fiz um acordo onde se comprometeram a não voltar a prender o animal na casinha, relatou Chandeli. Foi deixado claro de que visitas surpresas seriam feitas e se o acordo não fosse cumprido, a denúncia seria formalizada com a intervenção da polícia ambiental. Expliquei as consequências de quem comete crueldade aos animais. Os cães foram retirados das ruas. Finalizou ele. É aquela história, né? As pessoas têm que se conscientizar que, graças a Deus, as coisas mudaram. E antigamente era muito comum, né? O pobrezinho do cachorro estava ali, o cara do nada ia lá chutava o cachorro, fazia maldade, né? Então as coisas realmente evoluíram, ainda bem. No mundo, um homem procurado por tráfico de drogas na Austrália, entrou em contato com a polícia para pedir o uso de uma fotografia mais bonita no cartaz de procurado que pede informações para sua captura. Daniel Damond, de 25 anos, usou a página da polícia do estado de Vitória para reclamar a imagem postada pelas autoridades depois de ele não comparecer a uma audiência. Damond está solto sob fiança. Vocês podem usar uma foto melhor? Esta está horrível, escreveu ele. Olha, em um comentário curtido por mais de 400 pessoas, a resposta da polícia foi marcada pelo bom humor. Oi, Daniel, por favor, visite a delegacia mais próxima para que possamos tirar uma nova foto sua. Damond, porém, usou ainda mais sarcasmo na Tlébrica. Sim, planejo fazer isso assim que me organizar por aqui e arrumar o meu advogado, escreveu o foragido, que usou ainda um emotion, é isso? Emotion. Olha, a troca de posses acabou atraindo a participação do público. Algumas pessoas elogiaram o senso de humor no foragido, outros, porém, mostraram a irritação com a ousadia de Damond. Olha, você vai precisar desse senso de humor para onde está indo, disse Sweet Hartley. Olha, que pessoa arrogante criticou Ajax Conor, disse, é uma pessoa sem noção, é um doido. O cara pensa que ele é esperto sendo bandido? Todo cara que é bandido é doido, para começo de conversa. Não é esperto coisa nenhuma. Esperto é o cara que estuda, é o cara que realmente se firma numa profissão. Bandido é, nasceu doido, vai morrer doido mesmo. Então, olha a noção do cara, quer dizer, pedir para melhorar a foto dele, é um doido. O cara desse não tem nem noção do que está fazendo. Tem mais do que ser pego mesmo e pronto, né? Olha, em Fernandópolis, um fusca descontrolado colidiu contra um poste de energia elétrica na noite de anteontem no Jardim Araguaia. Segundo informações policiais, a motorista que seguia pela Rua das Araras, ao tentar fazer a conversão pela Rua das Patativas, perdeu o controle e chocou-se contra o poste. Ela informou à polícia que uma das portas do veículo abriu durante o trajeto e, ao tentar fechar, perdeu o controle da direção. Como não usava o cinto de segurança, ela bateu com a cabeça no vidro dianteiro e acabou se ferindo. No banco de trás, ainda estavam três crianças que foram levadas ao pronto-socorro da Santa Casa com ferimentos leves. Como não apresentava documentação, o automóvel foi recolhido ao pátio policial. Que absurdo. Ainda com duas crianças, né? É pra acabar, hein? Em patrulhamento preventivo pelo bairro São João, na tarde do último dia 6, a equipe de Força Tástica da Polícia Militar, Devoto Colanga, avistou alguns indivíduos em atitude suspeita. Ao avistar a viatura policial, soltaram alguma coisa suspeita no chão. Diante de tal atitude, os policiais realizaram de imediato a abordagem e busca pessoal dos autores. Foi verificado que os objetos se tratavam de porção de maconha e dinheiro. Cientes que é local de tráfico de drogas, foi dada a voz de prisão ao traficante e posteriormente conduzido juntamente com o usuário à delegacia especializada para apreciação da autoridade policial, a qual autuou MAF por tráfico de drogas, determinado sua recolha para a cadeia pública de Guarani do Oeste. A penúltima notícia é de Ushua. Um rapaz de 22 anos foi brutalmente assassinado em uma loja de conveniência em um posto de combustível na noite do último dia 5, em Ushua. O autor, que fugiu a pé, ainda não foi identificado pela polícia. Imagens do circuito interno de monitoramento enviadas à Gazeta mostram que o Caio Vinícius de Oliveira fala ao celular enquanto aguardava a esposa que trabalhava no local sair do serviço. O autor se aproxima e começa a discutir com a vítima. Em seguida, ele acerta uma coronhada no rapaz que cai no chão. O autor dispara pelo menos quatro vezes contra Caio e foge a pé do posto que fica na entrada da cidade. Policiais fizeram buscas pela cidade durante a noite, mas não foi localizado. As imagens do circuito interno ajudarão no trabalho de investigação da polícia. É o primeiro homicídio registrado na cidade de Ushua. Que coisa horrível, né? E a última é daqui de Fernandópolis. Fieis de uma igreja evangélica do Jardim Araguaia viveram momentos de pânico na noite de anteontem aqui em nossa cidade. Era descontrolado um sujeito armado com um facão adentrou o local ameaçando se matar e também matar o pastor. O rapaz estaria surtado após uma briga em casa com a sua mãe, onde teria quebrado diversos objetos. Na igreja, ele usou o facão para quebrar o púlpito. E depois foi até uma praça no bairro Secap, onde ainda ameaçou policiais militares antes de ser detido. O sujeito foi levado ao pronto-socorro da Santa Casa, onde será avaliado pela equipe médica e permanecerá em observação. Bom, lá no Miseras de Menezes. Já está doido, né? Põe lá. Lá ele vai tomar choque e tudo, né? Ó, e os direitos humanos, né? Talvez você ele mata o pastor, mata um fiel lá. Como é que fica, né? Será que os direitos humanos iam perguntar para essas famílias? Fiquem agora. Olha, vocês tenham um ótimo fim de semana. Fiquem agora com a nossa querida Lucinha Bebo e a Cozinha do Palavar. Eu volto segunda-feira. Tchau, tchau. A partir de agora, você vai assistir aqui no seu canal 10, o programa de culinária Cozinha do Palavar. Oferecimento. A Casa de Carnes do Pardal só trabalha com carnes selecionadas e inspecionadas para a sua segurança e para o seu paladar mais requintado. Temos bebidas, carvão para churrasco e mercearia. Venha conhecer nossa linguiça cuiabana. Casa de Carnes do Pardal, na rua Pernambuco 3630. Telefone 3442-3141 Fernandópolis. Casa de Carnes do Pardal. De cara nova para melhor atender você. E agora também, carnes e frangos assados todo final de semana. Casa de Carnes do Pardal. Restaurante Paladar. O lugar de se comer bem todos os dias. Mais de 30 pratos quentes e frios diferentes a cada dia. Nosso buffet serve festas na cidade e região. Temos também café da manhã. Restaurante Paladar. Na Expedicionários, no centro de Fernandópolis. Fernandópolis. Boa tarde, amigos do Canal 10. Nós aqui de novo na Cozinha do Paladar. Direto para vocês, preparando as melhores receitas. Aquelas que são mais apreciadas. Aquelas que as pessoas nos pedem a receita. E a gente tem o maior carinho e a maior alegria de estar partilhando com vocês essas receitas. Muita gente acha até assim que a gente esconde algum segredo. E a gente esconde mesmo. O segredo da gente. A gente está preparando isso com o maior carinho para vocês. Porque cozinhar com amor faz a comida muito mais gostosa. Desde os tempos, os antropólogos dizem que você cozinha para quem você ama. E é assim mesmo que tem acontecido, né? É assim na casa da gente. Quando a visita é importante, a gente faz o pavê, a gente prepara a carne. Quando a visita é mais ou menos importante, a gente pede a pizza e compra o sorvete. Então é assim que funciona. Você cozinha para quem você ama. E nós aqui do Paladar, cozinhamos para você. Cozinhamos para você e partilhamos também as receitas que são mais apreciadas aqui. E essa receita é muito apreciada. A gente serve muito aqui no Paladar. Todo mundo gosta, todo mundo pede receita. Todo mundo quer fazer nas festas, nos confraternizações também. Estou eu e a Dirce aqui, cozinheira desse Paladar há mais de 18 anos. E a gente está então preparando hoje o frango desossado recheado com ricota e cenoura. Esse frango é o quê? Esse frango desossado é a coxa e a sobrecoxa do frango. Vocês podem ver que ela tem a pele, que ela tem uma parte de gordura. A gente mantém isso tudo para fazer a receita. A gente não fica tirando muita coisa não. Porque essa gordurinha, como a gente não vai colocar mais nada de gordura nela, essa gordurinha é que vai lubrificar e que vai dar o sabor para preparar essa nossa carne. Então o frango a gente vai temperar com tempero básico. Pede para a Dirce vir do lado de cá para temperar para a gente. E aí então ela vai colocar as colherinhas que estão aqui, Dirce. E ela é meio canhotinha. Você precisa de ver a dificuldade dessa mão. Não, a dificuldade a gente acha que ela tem, né? Em fatiar, em cortar as coisas. Com essa mão diferente, assim. E 18 anos ela faz isso com a maior destreza. E não tem... A 18 anos a gente não tem sinal dessa mulher ter feito qualquer corte, qualquer machucado nessa mão. Então ela está usando sal, uma colherinha de colorau, o alho que está chegando ali, nosso cameraman aqui está ajudando a gente. Acho que nós esquecemos dessa... Esquecemos de trazer para essa bancada aqui. Mas ele já é de casa. Cozinha, cozinha do paladar. É a cozinha de todos nós. Uma colher cheia de alho batido. Pimenta do reino. Pimenta vermelha, ela me diz que prefere. Eu é que gosto de pimenta do reino. Já falei para vocês algumas vezes. Eu gosto muito de pimenta do reino. Eu prefiro usar pimenta do reino branca. Além de ela ser de mais fácil digestão, ela é moída um pouco mais fina, ela é mais agradável de sabor. E uma colher de caldo de galinha. Isso aqui a gente vai temperar. Fácil, fácil. Misturar isso bem. E deixar marinar aqui por algum... Durar algum tempinho. Se você tiver aí uma horinha, uma horinha e meia para deixar esse frango ficar no tempero, é melhor. Ah, e se eu não quiser colocar colorau? Não precisa. Ele só vai ficar mais difícil de dourar, né? O colorau, ele ajuda a dar uma corzinha e fica mais bonito depois do seu assado. Isso aqui, ó, essa quantidade é um pacote. Um pacote de coxa e sobrecoxa desossada. Aqui tem mais ou menos um quilo e meio. São cinco coxas com a sobrecoxa desossada. Nós vamos reservar, deixar então marinando enquanto a gente prepara o recheio. E aí então, marinando o nosso frango, a gente vai preparar enquanto isso o recheio. O recheio vai o quê? Metade de uma ricota. Dessas que a gente compra na padaria, pode ver, eu usei apenas a metade. Deixei para mostrar para vocês. Metade foi ralado naquele ralo grosso. Aquele lado grosso do ralo. Então, meia... Meia ricota. Está mais ou menos uns 200 gramas. Em gramas. Uma cenoura grande, também passada pelo ralo grosso. Umas duas colheres de cheiro verde. Umas duas colheres. Aí ela já está me corrigindo, ó. Diz que é para eu passar no frango, que eu não preciso colocar aqui no recheio, não. Então é melhor a gente obedecer a cozinheira, né? Vamos deixar reservado aqui. Primeiro a gente vai temperar isso aqui. Um pouquinho... De caldo de galinha. Como está achando o tempero? Duas colheres de creme de cebola. Só misturar isso aqui. Quem gosta? Orégano. E pimentinha, né? Que é de todo tipo, da sua preferência. O recheio, ele é seco assim mesmo, olha. Ele fica seco. Você pensa, ai meu Deus do céu, isso aqui não vai virar não, né? Mas é como eu estava dizendo, com a umidade da gordura do frango, Então, é o suficiente. O recheio, então, está pronto. Ricota com cenoura, cheiro verde, orégano, creme de cebola e caldo de galinha. A sobrecoxa, aberta. Um pouquinho, então, agora sim, da maionese. E a cozinheira pediu para a gente reservar. O recheio. E aí, a gente enrola como se fosse um rocambole. Fica grandona, hein? Fica grandona mesmo. Depois, então, a gente vai cortar como se fosse o rocambole. A gente vai colocar na assadeira. Sobrecoxas. Veja que a pele está ficando todinha para o lado de fora. Ela vai derreter. Vai fritar, né? E vai dar a umidade, então, para a nossa sobrecoxa. Como ela é italiana, Ana Dirce, ela fala assim, grandon, melon. A gente brinca com ela aqui. Ela diria que essa sobrecoxa que está muito grandon. Grandon. Ela está se divertindo. 5 coxas com sobrecoxa desossadas, temperadas, recheadas com ricota, cenoura, cheiro verde, caldo de galinha e creme de cebola. A gente untou, colocou um pouquinho de maionese dentro dela e agora nós vamos levar ao forno por mais ou menos uma hora. Vamos lá. E aí, tem que assar agora. Veja bem, uma hora de forno, o nosso frango recheado com ricota e cenoura foi retirado do forno, ele já está douradinho. Às vezes, junta mesmo assim um pouquinho de água, você só... basta escorrer, né? essa água porque ele já está assadinho, está bem cheirosinho, bem gostosinho pelo jeito. Então, a Dirce vai cortar para nós para a gente organizar, então, aqui nessa bandeja e decorar. Para decorar, nós vamos usar assim batata palha. Como é que isso é um, assim, está bom, então? Sim. 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 Aí está. Dá para ver até a fumacinha dela subindo assim. Nossa, o sobrecoxa de frango, vocês viram a facilidade com que ela cortou, porque é uma carne que fica extremamente macia, justamente por causa da gordurinha, por causa da pele. Vocês viram que nós não colocamos nenhuma gota de gordura de nenhum tipo. Então ela ficou úmida assim, por conta da própria gordura da carne. Enfeitamos assim com batata palha, você pode servir do jeito que você preferir. Sobrecoxa de frango, desossada e temperado, com alho, com pimenta do reino, pimenta vermelha, recheado com ricota e cenoura. Levemente umedecida, com um pouquinho de maionese, enrolada e levada ao forno por uma hora. Aqui, a Dirce é uma das inventoras, é uma das pioneiras em fazer esse prato aqui no paladar, e é um dos que mais agrada, não é Dirce? É um dos que mais agrada, é um dos que mais vendem. O dia que tem sobrecoxa de frango recheado, pode saber que todo mundo coloca no prato. E é um prazer compartilhar com você mais essa receita. Até a próxima, aqui na Cozinha do Paladar. Você assistiu aqui, no seu canal 10, o programa de culinária Cozinha do Paladar. Esperamos que tenha gostado e aprendido algumas de nossas receitas. Foi um oferecimento. A Casa de Carnes do Pardal, só trabalha com carnes selecionadas e inspecionadas para a sua segurança e para o seu paladar mais requintado. Temos bebidas, carvão para churrasco e mercearia. Venha conhecer nossa linguista cuiabana. Casa de Carnes do Pardal, na rua Pernambuco, 3630. Telefone 3442-3141, Fernandópolis. Casa de Carnes do Pardal, de cara nova para melhor atender você. E agora também, carnes e frangos assados todo final de semana. Casa de Carnes do Pardal. Restaurante Paladar. O lugar de se comer bem todos os dias. Mais de 30 pratos quentes e frios, diferentes a cada dia. Nosso buffet serve festas na cidade e região. Temos também café da manhã. Restaurante Paladar, na Expedicionários, no centro de Fernandópolis. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 1799-727-2852. Ou mande um e-mail para revistaglubedosporte.com. Com os seguintes dados. Nome, endereço, telefone e e-mail de contato. E também no site www.clubedosporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura. E fique por dentro de tudo o que acontece no esporte. E demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votoporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99727-2852. Ou acessem o site www.clubedosporte.com. Revista Clube do Esporte. A única que chega onde as outras não chegam. Na Assistec Informática, você encontra tudo em manutenção para computadores, tablets, notebooks, celulares e GPS. Formatação, manutenção preventiva, remoção de vírus, reparos emergenciais, instalação de softwares, instalação e configuração de rede física e wireless. Sistema de frente de caixa, instalação de aplicativos em tablets e muito mais. Criação de sites profissionais, dinâmicos, interativos e fáceis de atualizar. Seu site feito por quem entende do negócio. Na Assistec, você tem um atendimento especial e diferenciado com atendimento em domicílio. Ligue e conheça nossos serviços 99766-7929 ou 99198-1499. Ou nos acompanhe no melhor site de notícias de toda a região www.noticiasnoroeste.com.br Alfa e Ataria Ramos O melhor da alta costura masculina. Confecções sob medida, experiência e qualidade juntas para lhe proporcionar o melhor em roupas de gala. A Alfa e Ataria Ramos é a locadora de roupas do centro da cidade, onde você encontra calça sarja à pronta entrega. Além de camisas sociais, camiseta polo, camisetes femininas, blazer, gravatas, sapatos, cintos e muito mais. Tudo com 10% de desconto à vista ou parcelamento no cartão de crédito. Alfa e Ataria Ramos, fica na Avenida Paulo Saravalli, 1159, quase de esquina com a Rua Brasil, próximo à Praça da Matriz, no centrão da cidade. Alfa e Ataria Ramos, telefone 3442-5835, 3442-5835, falou em roupas, falou Alfa e Ataria Ramos. Arte Gesso Fernandópolis do Paulino Forro de Gesso, divisórias, decoração, sancas, molduras e tudo o que você imagina em gesso para sua construção, residência e comércio. O melhor em acabamento é com a Arte Gesso Fernandópolis, na Rua Pelabino Tomás de Souza, 61, Jardim Paraíso. Falou em gesso, o negócio é Arte Gesso Fernandópolis. Fale com o Paulino, 3442-5518. Arte Gesso Fernandópolis. Clima Cold, ar-condicionado, climatizando com estilo. Na Clima Cold você encontra os melhores ar-condicionados do mercado, as melhores marcas, os melhores modelos e com atendimento personalizado. Na Clima Cold você tem uma equipe especializada, com técnicos responsáveis e os melhores serviços de toda a região. Na Clima Cold a manutenção do seu ar-condicionado é realizada com rapidez e qualidade. Vai ficar passando calor? Venha já para a Clima Cold Ar-Condicionado, na Avenida da Saudade, 282, bairro de Gianópolis, sob a direção do amigo Jefferson. Clima Cold Ar-Condicionado, 3442-7088 ou 99628-6060. Ou ainda, acesse o site www.climacold.net. Chega de calor, venha para a Clima Cold Ar-Condicionado, climatizando com estilo. Clima Cold Ar-Condicionado, climatizando com estilo.